E aí meu povo e minha pova, meu nome é Dena, meu nome é Denilson, somos o Larga de Moage Podcast, falamos sobre vários assuntos, culinária, política, cultura, saúde, moage, futebol também né, tudo que você gostaria de saber da nossa região, se você não segue ainda, já clica aqui, segue, dá um joinha e compartilha. Com todos seus amigos, parentes e familiares, Larga de Moage!